Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o meu Seria acordar, não estar com você Liga da trepedeira, um nó na barriga Quem ama demais não suporta o entre Ciumes demais, mas aí quer sofrer Mudando de assunto, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você não acredita Se eu tava brincando... Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança E finadinha, e finadinha E finadinha, e finadinha, e finadinha Miguel Calvão! Chama! Mas ela é bonitinha, toda sacaquinha Pode chegar no baile, vingador, na sonhadinha Não pode escutar o som do DJ Que ela quer logo mexendo também Mas ela é bonitinha Toda sacaquinha Pode chegar no baile, vingador, na sonhadinha Não pode escutar o som do DJ Família de Pedro Filho Eu quero ver assim, ó Bate na palma da mão Bate na palma da mão que eu quero ouvir Eu me encontrei com a minha Bahia Na terra da garoa Piritiba, Serro-Holândia, Salamim Geocanário Miguel Calmon Vamos embora balançar, galera de São José Faz assim, ó O balança, o balança, o balança 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 E finadinha, e finadinha E finadinha, e finadinha, e finadinha Santana Rau E finadinha, e finadinha Geocanário, joga pra cima E finadinha, e finadinha Vipinadinha, vipinadinha, vipinadinha Vipinadinha, vipinadinha Vamos embora, é o Evaldo Vamos embora, nossa Chama a batera Eita Guilherme, sobrinha de Guilherme Alô meu parceiro, Guilherme Ferreira Vamos embora Chama, negão Que que é isso? Vamos embora, hein Galera de gavião Vamos embora, senhora Alô, Jacobina Panela de impressão A mais estourada Tô na mídia Vamos embora Meu parceiro, Guilherme Ferreira Chama a batera Assim, ó Olha o passinho Olha o passinho Olha, negão Joga a mãozinha, Brasil Vai, 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 seu canário Vamos embora, vai lançar Estourou de novo São José Chama, negão Vai Que que é isso? Alô, Jorge E ela bebeu todas Perdeu a noção Tá fazendo a dança da panela de impressão E ela bebeu todas Perdeu a noção Tá fazendo a dança Prepara aí, ó Bote a mão na cabeça A outra no joelhinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que vai descer não vai, o que vai descer não vai Quando ela bebe, ela pesa a linha na frente dos faredões Ela faz a dancinha, já virou sucesso na boca da galera Todo mundo faz a dancinha da panela Quando ela bebe, ela pesa a linha na frente dos faredões Ela faz a dancinha, já virou sucesso na boca da galera Todo mundo faz a dancinha, vem, vem Que vai descer no raio, que vai descer no capricho Eita coisa boa, galera de São José, hein? Vamos embora, vem, vem, pra cima Eita Vamos te ar Vamos embora, vai, vai, vai E ela bebeu todas, perdeu a noção Fazendo a dança da panela de brazão Ela bebeu todas, perdeu a noção Tá fazendo a dança que aparece, ó Basta a mão na cabeça, a outra no joelhinho Vai, 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 vai Tânia Oliveira, eita Abre os alegóis, ela faz a dancinha Já virou sucesso na boca da galera Todo mundo faz pra cima Abre os alegóis, ela faz a dancinha Já virou sucesso na boca da galera Todo mundo faz pra cima Que vai descer, não vai, que vai descer Olha que chaveira, olha que chaveira Capitou-se, hein? Vamos, senhora, balançar Que que é isso? Chama a minha batera Eita! Alô, Ana, deixa eu estourar Vamos, senhora, vai Chama legal Que que é isso? Chama legal Seja, né? Vai, senhora Só quem tem fé em Deus Chacoalha as mãozinhas, chacoalha as mãozinhas Galera da Bahia Galera que tá estudando aqui em São Paulo Galera que veio trabalhar A minha galera mais top Hoje junto com os nordestinos, com os paulistas Pra mim é o melhor prazer Hoje tá junto com vocês aqui, tá certo? Pra ficar bonitinho Vamos de pop sem, por quê? Chama a banda véia doida, vai Atira, covarde, véia Na pop sem, ele pina o bumbum Que que é isso? Bora, legal, joias Vai! Na pop sem, ele pina o bumbum Vamos, senhora Luan, história Vamos, senhora Na pop sem, ele pina o bumbum Vamos, senhora Na pop sem, ele pina o bumbum Assim, vamos, senhora Domingo de tarde, tô no atrizado Eu vou ligar pras novinhas Lejão da Catinga Vamos, senhora Moça De rolê na cidade, o nosso bonde que invade Deixando elas louquinhas Vou pra mim, chega botando terror Todo mundo na hora Ativa botando as velas mais top Solominha, Vieliz Outro tem parede de RR Leonet, mil e cem É só aumentar o jogo do motor E a solinha Duas bebendo, Luiz Outras bebendo, Xandó Realmente o som do carro Alô, São Paulo, assim vai Na pop sem, ele pina o bumbum Alô, Simbal, alô, Leiné Vamos, simbora, velho, velho Vamos, simbora, velho Ô, na pop sem, ele pina o bumbum Alô, Renilso, estourado Vamos, simbora, velho, velho Tá pop sem, ele pina o bumbum Vamos, simbora Vai, sim Chama, gordinho Vai, 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 vai Alô, Renilso Euclides da Cunha Milabração Família de Pedro Filho Ah, simbora, vai Joga, minha batera Pra cima A pop sem, ele pina o bumbum Vambora, alô, foguinho, vindo A pop sem, ele pina o bumbum Alô, Ale Vamos, simbora Vamos, simbora Venha, venha Chama a batera Ô, na pop sem, ele pina o bumbum O que é que é isso? Vamos, simbora, hein Vamos dançar, vamos dançar Esse aí, ele pina o bumbum Chama a batera Vamos, simbora, hein Domingo de tarde Vou no WhatsApp Vou ligar pras novas A Jacobina, a maioria Vamos, simbora Vamos, simbora, nossa, hein Se rola é na cidade O nosso bonde que invade Deixando elas louquinhas O bravo chega botando terror Fazendo o poço E aí? Sua novinha de elite Tem pano e blade de RR Se rola é de um milicênio É só aumentar o roco do motor Que as novinha tem Com as bebê no cuíço Com as bebê no chandó Eu vou pra ser rolando A capa em grosso aqui Da pop sem, ele pina o bumbum Olha, Gavião Que chaveira Fazendo o poço Capo corbôzinho Vamos, simbora, nossa, hein O que é que é isso? Ele e o seu Clíndice da Cunha Vamos, simbora Quem na pop sem, ele pina o bumbum Vamos, simbora, vamos, simbora O que é que é isso? Olha só ali o Luan estourar Vai Eu quero ver o senhor Eita coisa boa Olha, vou lembrar Eu sei que a galera da Bahia Lembra muito dessa música Meu cumpade Vai pro lado e pro outro E todo mundo vai dançando Vai Um abração pra nossa moçada Da rádio e imprensa Quero abraçar o meu parceiro Neto Vamos, simbora E meu parceiro Oliveira Que leve pro o senhor E chama, legal Todo mundo é assim, ó Um lado e pro outro Fazendo o passinho, Jóssi Vamos, simbora Vamos nessa, vai Chama Gira com a lágrima, canária Estourada Joyce e São José Vamos, simbora É pra tocar nos faridões Vai Ou então no cabaré Pode ser com pancadão A alegria das mulheres Vai E vai tocar nos faridões E vai tocar nos faridões E vai Cuidado no cabaré Vai Pode ser De que chaveira Serra Holanda Eu quero ver assim Vai, vai Centoio Centoio Todo mundo no passinho Faz o passinho, canária Vai, vai Chama 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 Alô, Joyce Vamos, simbora A senhora Olha pra frente Pra frente Pra frente E vai pra frente Pra frente Eu quero ver assim Vai, vai E eu encaixo a primeira Você vai vir de ré E eu encaixo a primeira Você vai vir de ré E eu encaixo a primeira Você vai vir de ré E até o gira pro lado vai Puxa pra lá Agora eu tenho a racia Vai Todo mundo Eu quero minha Bahia Sem jogada Padaria Sérgio de Maio Vamos, simbora Chama Boa, minha vez Eita, coisa boa Chama legal Vamos, simbora Boa história Eita, coisa boa Rapaz Vamos, simbora Fazer diferente Hoje Quero chamar a moçada Pra dançar O nome da música é Camarote Galera, massa Vamos, simbora Balançar Vai Que chaveira estourada Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juiz Fez o que fez E vem me pedir pra voltar Só vocês Você não merece um conserto O amor que eu te dei Jogou nossa história Num panço sem fundo Destruiu os sonhos Que um dia eu sonhei Salami Quer saber Diz Vai Você merece o título De pior mulher Agora se está indo em Camarote Eu bebo enugela Toma no cirote Continua a balada Solta no virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Eu bebo enugela Toma no cirote Continua a balada Solta no virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Pra saber qual é o modão É brincadeira Vamos embora Jogo Olha minha Bahia Galera da Bahia Os nordestinha Galera lá do Pernambuco Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juiz Fez o que fez E vem me pedir pra voltar Você não merece um conserto Do amor que eu te dei Jogou nossa história No ponso Sem foda Destruiu os sonhos Que um dia eu sonhei Quer saber A Bahia bate em palco Você merece o títio Agora canta bem alto Vai Sim Agora Conceito na balada Solta no virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebo no gelade Cozido na balada Solta no virote Eu vou pra Quixiapeira Tem alguém de Jacobina aqui Tem alguém de Capigrosso Alguém de Caldeirão Alguém de Caldeirão Gavião Isso Alguém de Itatiaia Alguém de Itatiaia São José de Acuimpe E Chameira Eita Olha o que eu vou fazer A Bahia tem samba no pé E quando vem pra São Paulo Não é diferente Se você aceitar o desafio Eu vou tacar o samba Pra você dançar Esse swing Provoca Arrepio Pega seu cavaco O show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou tacar o samba Pra você dançar Esse swing Provoca Arrepio Pega seu cavaco O show vai começar Vou pedir pra você Vibra Vibra Vou pedir pra você Mandar Mandar meu cavaco Você vai Alô Guilherme Ferreira Samba novinha Que que é isso Vamos embora Vambora Vambora Quebra aqui Quebra aqui Quebra Pra cima Vambora Samba aqui Samba aqui Samba Vambora Ação E a galera Não vacilou Fez a poeira Subir Não saiu do compasso Mais uma vez Eu quero ouvir Mandei Meu cavaco Samba Alô Erika Alô Pedro Alô Diego Vamos chubar Chama minha batera Ruba Ruba A senhora Vem me engeniu Puta Vem me engeniu Eu quero ver você Eu só batei Além de me engeniu Vá 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 Vem quebrando tudo E para um lado Para o outro Vem sal Passando o seu jeito Eu quero ver todo mundo assim Vai Quebra aqui Quebra Chama gordinho Vai Alô Joyce Vamos sim Me pedi pra parar Vamos dançar Vamos dançar-se agora Xenhenhen da galera Vamos se balançar Chaveira Vai E depois E depois Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô Wagner Alô Ana Vamos simbora Vem Chama a batera Vamos simbora Tira 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 Quebra Chão A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando ninguém vai embora Quando ela raça ou a mina A minha balada só acaba Quando a gachota termina Quando o dinheiro vai embora Quando eu arrumar a sua mente E depois, hoje Vem minha galera, minha moçada Minha turma, meu covão Tem que voar muito a boia Além do dia todo do salão E depois, de bote em chapéu Sabão de arrochareja Galera da Bahia e São Paulo Canta bem alto E depois, cheieieiei Campo formoso E depois, hoje 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 Vamos embora que chaveira Vai, vai Eita, coisa linda Vamos embora Maririnha, aniversário E aí E aí E aí A minha balada só acaba Quando a gachota termina Quando o dinheiro vai Ó, segura baixinho, segura baixinho Segura baixinho Eu pedi dois Eu pedi dois Já vi um monte Tá bom Deixa só esses Só esses Tá certo? Ó, eu pedi dois Já invadiu tudo aqui Parabéns pra você Galera de Mairi Tá certo? São José Bora dançar Bora dançar Bora dançar Bora dançar Fazendo pôs Chega pra frente Chega pra frente Todo mundo pra frente Vai pra frente Vai pra frente Vá pra frente Todo mundo Vá pra frente Vá Vá bem pra frente Meu filho Ei Vamos dançar Você vai vir pra cá Vai ficar aí, ó Isso Isso Tá certo? Agora Quero ver a diferença Tá certo? E depois Vem, minha galera Minha moçada Minha turma Meu povão Oh, yeah É tão alto E ali do dia todo Doçadão Oh, yeah De Mózinha, de Abel Samônia, Roçaneja Galera da Bahia Joga a mãozinha Danci ela Vida e pôs Vida e pôs Vida e pôs Poxa 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 Vamos embora, vamos lá Vamos celular, hein Chama o meu batal Vamos dançar Chama legal Chama É isso aí galera, valeu Nossa Bahia em peso aqui Valeu, parabéns Galera de Mairi aqui, aniversário de meu parceiro Pronto, vamos embora Sal, capim, canela Receita da minha avó Vamos embora, vamos embora Sal, vai Olha o passinho Eita, quem é oi Vamos embora, vem Chama legal Vamos embora, vai Chama a batera Assim, vamos embora Alô, Ana Vai, quer, senhor Meu, mas já não Primeiro você prepara E aí Agora eu quero ver todo o braço Sal, capim, canela Sal, capim, canela Sal, capim, canela Olha a pegada da matéria Eu disse, sal, capim, canela Sal, capim, canela Sal, capim, canela Joga a pegada da matéria Eu disse, sal, capim, canela Sal, capim, canela Sal, capim, canela Joga assim, bora, vai Eu disse, sal, capim, canela Sal, capim, canela Sal, capim, canela Então vamos embora, velho Vamos embora, vamos embora Eu quero ver a senhora, chama a bandeira Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Alô Guilherme, Santana House Chama a bandeira Vamos simbora, vamos simbora Estourado, luxo e legal A senhora, vamos simbora Receita da minha avó, meu pai que me ensinou Eu arranjo a minha cara, tenho chá do amor Primeiro você assim E aí, como é que é? Salcapinha Cláudia me encerrou de aniversário dela hoje Vamos simbora, chama a bandeira Eu preciso salcapinha Salcapinha Olha o que é gata do Miguel Calvão Salcapinha Salcapinha Joga o gordinho, vai Vamos simbora Olha o passe Chama legal Eita coisa boa, maiazinha Chama o gordinho, vamos simbora Vamos dançar, vamos dançar Vai, meu parceiro Guilherme Ferreira Pra cima, galera Joga a mãozinha pra cima Bora simbora, meu pai Vamos dançar, vamos dançar Galera massa Vamos simbora Vamos simbora Oh Maria, Mariazinha Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Se eu pegar você no bolo Eu vou fazer você dançar Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Se eu pegar você no bolo Eu vou fazer você dançar Ai caramba, quero ver se você ganha Senta, 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 senta Maria, Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Se eu pegar você no bolo Eu quero ouvir Ai caramba, que me dá uma bunda Quim com a 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 bunda Meu camarote Aquela abração, hein Galera massa do camarote Um abraço Alô meu parceiro Silvão Vamos simbora O Nenê Alrochi Chama a maquia Vamos simbora Ô Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Se eu pegar você no bolo Ai que chaveira Ô Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Se eu pegar Olha Miguel, calma Ai caramba, quero ver se você ganha Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Se eu pegar você no bolo, eu vou fazer você dançar Maria, Mariazinha, quem não se pega? Se eu pegar você no bolo, eu quero Ai, caramba, que mina maluca Os braços de uma morena quase morreu o belo dia Ainda me lembra o meu cenário de amor Uma fiala, seis guarda-roupes na carada Me sentiu uma vassalha debaixo de um batom Homem de serpente ou viola na parede E uma recome no avalação Do cantinho da cama, um rádio a meio balume Cheiro de bebê E aí, vocês, ó Com a esteira Com o meu sapato, pensando em um sapato Pensando na carreira, quer a minha velhação Ao lado do meu velho arcoz de garçador Que tenta sobrar Minha morena me beijando, deixa ver A lua é uma ladrinha pela brachinha da feira Fotografado Aí, entra no poporri Assim agora, ó Chama, gordinho Vamos, sim, vai, vai Eita! São Paulo A Bahia invadiu São Paulo Vamos, simbora Vai ter que arrumar, viu Vai ter que arrumar Quer nem saber Vamos, simbora Dança Padaria 6 de maio Vamos, simbora Dança, ó Aí, diz aí, ó Se eu morasse aqui perto E o dedo Vim a te ver E trazer um par de cheiro Nada é rolar em você Veste teu enchido novo Veste esse ano Antes de chover Veste teu enchido novo Se tira, me dá prazer Quando chego no viagem Eu roubo a lenda logo Nós procurando um girassol E cantando um belo chão Te dá um cheiro De mais do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite E até logo Até mais ver Se eu morasse aqui perto Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui perto Em São Paulo Todo dia eu estaria aqui pra fazer o show É da São João Santo Antônio de Serrolânia São João de São José São Pedro de Gavião Eita! Orolânia Mirangaba Jacobina e Micareta Agora pode haver a para Dá um pause Eu cantei Um pedacinho dos forrós Porque eu sei que vocês saem daqui Pra ir dançar lá Porque a galera O nordestino gosta do forrózinho Mas a Bahia Gosta de revelar as coisas Chama a Lele E a galera bate na palma da mão Salvador Bahia diz Território africano Baiano sou eu É você Somos nós Uma voz Um cabo O cheio Você não tá vendo Que a gente é nordeste Cava da peste Sai daí Bate o cador Quem foi seu mestre Capoeira Você planta Lá vem raceira Pé de ladeira Preciso ter fé No senhor do bom Fim Pra mim Pra você Votorista Com um chinelo de couro Um abato Uma benção Vai cinquenta centavos De som Aumente o som Vai África Eu tô Diz aí Salvador Meu amor A raiz E todo bem De canto É de canto Vamos aqui A vermelha Via África Eu Quero vir Salvador Meu amor A raiz E todo bem De canto É de canto Joga a mãozinha pra cima E diz aí Salvador Bahia Território africano Bahia não sou eu É você Somos nós Som a voz O campo Ô gente Ô gente Cê não tá vendo Que a gente É nordeste Cava da peste Sai daí Bate o cador Quem foi seu mestre E aí Capoeira Você planta Você tá bem raceira Pé de ladeira Preciso ter fé No senhor do bom Pra mim Pra você Pra mim Agora você Um chinelo de couro Abaco A mesa Mais cinquenta centavos Aumente o som Vai África Eu Diz aí Quero vir Chava Joga a mãozinha África Eu Quero vir Salvador Meu amor A raiz Todo bem De tanta fé De tanta dor Joga pra cima Jogê Jejá Viva Eita Vamos embora Massa Galera Massa Massa Final Vamos embora Tchau Pegada Pegada gostosa O que é que a Bahia tem Eita Alô meu parceiro Alô meu parceiro Pegada gostosa Joga a mãozinha pra cima Faz um passo Hoje Eu vou tocar de tudo Um pedacinho Pra matar a saudade Pra vocês Matar a saudade Né Jóis São José Eu quero ver Você me acompanhar E vai fazer Tudo que eu mandar De sair Eu quero ver Você me acompanhar E vai fazer Tudo que eu mandar De sair Isso porque Eu sou da Bahia Negão Isso porque A swingueira Do Harmonia Meu irmão Isso porque Eu não como nada Em frente Qualquer parada Atenção galera Pode chamar lá na frente Agachado A paradinha 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 Pra cima Eu disse Desce Quebradeira Sobe Faz a swingueira Desce Quebradeira Sobe Faz a swingueira Desce Quebradeira Sobe Fa a swingueira Mexe Atenção galera Pode chamar lá na frente Agachado E um começo A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha Empurra A paradinha Eu quero ver você me acompanhar E vai fazer Cê rola ainda dançar Eu quero ver Você me acompanhar E vai fazer Minha Bahia dançar Isso porque Eu sou da Bahia legal Isso porque A swingueira do harmonia Meio irmão Isso porque Eu não como nada Prendo qualquer Alô meu parceiro, alá Pode chamar lá na frente Agachar de um com essa A paradinha, a paradinha, a paradinha Pra cima A paradinha, a paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha Santana Rau A paradinha, a paradinha Alô, Jaja Lima O Dessa O Sabe O Dessa O São Paulo O Sabe O Dessa O Guilherme O Sabe A paradinha, a paradinha, a paradinha Javão Javão O Coração Valeu gente Que chaveira Capim Grosso e Serra Holanda Poxa vida Poxa vida Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou sentar agora Eu vou, pararatipo, pararatipo Eu vou, eu vou, pararatipo, pararatipo Eu vou, eu vou Deixa, deixa, menina, não se esqueça Deixa eu com essa novinha Vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa eu mostrar como ela faz Depois de algum dia você tá querendo Senta, 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 senta Joga meu batera, senta, 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 senta E empurra, bora, Silvana Miguel Calvão, Piritiba Vamos embora, o que é que é isso? Dança, essa joia, ei novinha Vambora, o que é que é isso? Vamos embora, ação, final Senta, 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 senta Coisa boa, hein? Galera boa Você sabe o que fazer, quando vai até o chão Olha a pegada, vamos embora balançar E se abriu aqui o pancadão da Bahia O nome dela é Joyce Estourada São José Jacuípe Eu disse, Doni, Doni, que feche as mãos Só vim cá nessa balada, vai até o chão Mas não, a foto tua E quando desce Diz que vai ficar comigo e me dá esperança Caramba, que gostosa Me leva pra São Paulo, quando tá de pronto Vai frente, me dá uma chance Com seu jeito maneiro, você vai ficar então Você sabe o que vai ter, quando vai até o chão Vamos embora Vem cá, alô minha Bahia Alô Foguemense Vamos se abriu aqui o pancadão da Bahia Eu disse, Doni, Doni, que feche as mãos Só vim cá nessa balada, vai até o chão Mas não, a foto tua E quando desce Diz que vai ficar comigo e me dá esperança Caramba, que gostosa Me leva pra balada, quando tá de pronto Vai frente, me dá uma chance Com seu jeito maneiro, você vai ficar então Você sabe o que fazer, quando vai até o chão Eita, vamos dançar Vai frente, me dá uma chance Agora, Foguemense Vai Vai frente, me dá uma chance Vai frente, me dá uma chance Vai frente, me dá uma chance Melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer, ai, eu vizinho por não Valeu, galera massa Eu deixo você Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Eu já quebrei a cara em nome do amor Eu prefiro arriscar Eu vou Só tem de lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Vou seguir Se a casa acontecer Amanhã você me deixa Não vai se culpar Já tô preparado E o que na vida nem tudo é pra ser Avisa que mulher bonita não desce do salto Mas o homem não pode andar liso Chama a bater Bora, Bahia! Vá! Show! Eita, coisa boa! Bora, senhora! Bora, senhora! Alô, Cláudia, aniversário hoje É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Seu aniversário hoje Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Vamos, senhor! Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Me dê momentos de felicidade Penso que depois a alegria se transforme em saudade Mas, senhor! Eu já quebrei a cara em nome do amor Mas, em meu mesmo, tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve ou não Padaria ser demais, senhor! Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Hoje é Só tem que lembrar Que quando durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixa Só tem que lembrar Que quando durar Eita coisa boa Chama bater Bora, safadeira Chama, gordinho Vamos, senhora, bora, safadeira Vai, vai, vai Vai, bora, São Gilberto Bora, Gavião Itatiaia Vem nome do amor Mais de meu deles Mais do povo E aí? Meu Deus Nem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tem que lembrar Que quando durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixa Só tem que lembrar Eu quero ver a galera massa Família de Pedro, filho, presente Minha patroa É seu aniversário hoje, é? Eita! Galera massa, gravação Capim Grosso Estourou de novo Vai! Vai, bancadão! Eita! Vamos, Jorge! Vamos, senhora, velho! Vai, negão! Vai, negão! Chora por amor Do que nunca ter amado E para as cachorras aqui no baile Vou mandar pra ela Cadê os cão de raça, que quer pegar as cadela? Cadê os cão de... Vem em cima, vambora! Vim pras cachorras aqui no baile, vou mandar pra ela As cachorras aqui no baile, vou mandar pra ela Cadê os cão? Agora prepara, prepara! Me porra, me porra Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso 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 Ei cachorro, manda pra escadela, ei cachorro, manda pra escadela Cadê os cão de raça que quer pegar as cadela, cadê os cão de raça que quer pegar as cadela Ei cachorro, alô galera massa, um abraço pra minha galera massa lá de gavião Te deixa ouvir, alô pé de chão, bracinha, bracinha, bala, bala Que burra, que burra Pedi pra parar Essa daqui tá tocando na Serrote FM com meu parceiro Pedro Filho, Rani Oliveira, galera massa Vambora, que é, que é, que é isso? Alô Guilherme, meu parceiro E essa dança lá em cura, tá virando a loucura Ela veio pra ficar sempre escura e sem censura Não é o chuchu, chuchu, chachá É a dança lá Pura, 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 pura Pura, pura, pura E as novinhas na pissoura Vem que vem ninguém segura De saia, vem cozinhar Eu pensei em fazer loucura Água mole, pesa dura Pura, pura, pura Pura, pura Pura, pura, pura Pura, pura Pura, pura, pura Pura, pura Pura, pura Joga, gostinho, vai, vai O que que é isso? Meu parceiro Guilherme Vai, vai, chama, vai, cara E a galera lá em cura Tá virando uma loucura Ela veio pra ficar sempre escura e sem censura Não é o chuchu, chachá Gavioli Pura, pura, pura Pura, pura Pura, pura Pura, pura Pura, pura Pura, pura E as novinhas na pissoura Vem que vem ninguém segura De saia, vem cozinhar Eu pensei em fazer loucura Água mole, pedra dura Sentindo a raula só Pura, pura 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 Quero aqui curtindo um branquinho, um pancadão Todo mundo na panela de pressão, aqui é o som de branquinho, o pancadão da Bahia Aqui não é diferente A panela Tudo bom Mesa certa é essa mesmo Tamo aqui com o Branquinho em Suzano, aqui com o nosso amigo Regi Pra você ver como foi a nossa recepção aqui em São Paulo O Branquinho vai falar um pouco pra um fã clube lá da Bahia Que tá aqui e vai receber o vídeo daqui a pouquinho Amém Eu fã clube, hoje eu me enturrei com a minha galera da Bahia Aqui em Suzano Tô muito feliz, a galera curtindo o som do pancadão E amanhã eu quero todos vocês, lá na chácara do Zé Rocha Essa galera estourada, meu parceiro do Zé CD É, estourada, pode vir Estourou de novo, brinquedo, 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 brinquedo E aí, garoto 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 Obrigado.